Oi pessoal, aqui quem fala é o Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai jogar mini-craft A gente, eu acho que, adianta no episódio de hoje Eu acho que eu, eu acho que eu, não sei o que eu vou fazer, mas eu acho que eu vou fazer uma coisa bem legal Quando entrar, eu já volto Pessoal, eu entrei no jogo Eu vou gravar, eu vou colocar coisa no meu baú Lembra aqueles dois amantes que eu consegui, então Deixa aqui Cinco esmeraldas Quatro fernos Isso Isso Guardar os ferros Olha o que eu vou preocupar com ferver Sabe as vacas que eu peguei Então Eu vou ferver Isso Gente Eu tenho que minerar Eu só vou, eu não vou fazer um vídeo de minerar Porque eu acho que vocês não gostam de um vídeo de minerar Primeiro eu tenho que dormir Essa cama era do meu amigo Que entrou no meu mundo sem querer Foi ele que entrou E ele pôs uma cama E ele pegou um pouco de ferro Acordei, 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 acordei Olha Quanto treco Ixi gente Uh Peguei ele de primeiro Peguei, peguei Nossa Eu Por isso sempre tem que ter Ixi gente Tem um esqueleto Eu vou pegar minhas patas Mata ele Uh 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 Pega, 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 pega Vai Vai só mais um tapa Ele vai morrer Ele vai morrer Ele vai Morreu Seis Gente Eu quero ter um cavalo Eu acho que eu tenho Não sei Estou me esquecendo Eu acho que aqui Nesse buraco Já tem o que eu quero E carvão Acertei Tinha carvão Sim Pega, pega Pega, pega Gente Eu vou pegar bastante carvão Gente Quando eu terminar De pegar os carvão Eu já volto É porque aí vai dar Muitos minutos de vídeo Gente Peguei todo o carvão E eu achei o ferro Eu vou pegar Porque minha armadura Já tá Já tá Gastando muito Olha Porque a armadura De ferro Não dá Né É muito Gasta muito fácil Eu vou tentar Procurar mais carvão Ixi Aqui já não tem Como deu pra ver Aqui já não tem Nem aqui Tá Agora eu não sei Onde é mais Eu vou morrer Vai demorar muito Mas eu vou Ai gente Eu vou morrer Pelo um porco Mentira Eu quero que você Explode do meu lado Não Não Então Pelo Olha o que aconteceu Com a cabana Bastante ferro Achei Impressionante Eu tô achando mais ferro Do que Do que No próximo vídeo De Minecraft Eu vou fazer Minha própria casa Eu não vou morar Mais na vila Não Vou fazer Minha própria Casa Vai ser legal Né A ideia Tentando Um zumbi Mas não Não Olha o cavalinho Eu vou morrer Sufocado Né O jeito Isso Gente Achei o que eu queria Não é ferro Gente Não é ferro Que eu queria Mas também Surf Era isso Que eu queria Ó tem Um buraco Mais pra lá Mas por enquanto Eu vou pegar Esses carbons Daqui Quando eu pegar Os carbons Eu já volto Voltei Gente Já peguei Todos Olha Peguei Todos Não Não fiz Eu acho Que já Deu um Peque Se aceitamos Só deixa Pegar mais Três Eu vou Explorar Aqui Tá Bastante Ferro Tô achando Mais Ferro Do que Carvão Isso Gente Desculpa Pelo barulho Da tv Porque meu Pai Tá assistindo Negócio De futebol Se eu Tem mais No próximo vídeo Eu acho Que eu já falei Eu vou fazer Na casa Gente Já peguei tudo Vou ir Pra minha Quero Tentar Morrer Mas Tá Dando Certo Não Tá Dando Morrer Não Eu vou Ter que Fazer Já sei Morrer de altura, é o jeito. Se eu não morrer, eu vou ficar muito triste. Dois de fita. Olha isso, na verdade. Agora eu vou no kakto e morrer. Graças a Deus. O que me dá a entender? Que eles não vêm em carro do Brasil. O que eu vou no Brasil? O que eu vou no Brasil? Não chega! O partido chegou logo. O que eu vou no Brasil? Pra jogar do jeito que jogou os jogos importantes. Por que que não jogam os jogos importantes? Por que que é o mais importante? Eu tiro o cara e não volto o cara no pau. Nem fazia um segundo tempo. E volto o Rafael Benia e volto o João. Gente. Gente. Eu vou em busca de diamante. Porque eu quero ir... Eu quero ir lá no Draco Doente. Porque eu preciso... Eu quero ir lá... Eu acho que isso. No próximo vídeo eu vou fazer a minha casa. E no próximo vídeo eu vou fazer o portal. Eu vou explorar. Eu vou explorar aqui. Oh. Ai. É uma tartaruga. Nossa, tem uma tartaruga. Hein, Gabriel? É uma tartaruga ótima. Gente, eu gosto de minerar Não sei vocês, mas eu gosto Eu sou muito soltudo para minerar A gente tá travando Não sei porquê, mas Gente, eu já disse Eu quis Vem aqui Tem areia Mas tem areia no lado da minha casa Gente, eu vou terminar O vídeo naquela caverna que eu tô indo Eu acho que é um buraco Então, tô indo lá Falei que era um buraco Então, gente, esse foi o vídeo E fui!